Se você vai visitar Paris no outono, é bem provável que você esteja um pouco confuso sobre o clima. Bom, o clima nessa estação realmente é confuso, nem a gente que mora aqui entende praticamente. Mas eu vou tentar dar algumas dicas aqui pra você, pra você fazer a sua mala, coisas que você pode trazer, coisas que você pode usar, que podem amenizar tanto se tiver um pouco calor, quanto se tiver um pouco mais frio do que o previsto. Primeiro é bom a gente falar que o clima no outono, ele vai depender de qual época do outono. Então se for no começo do outono, o clima ainda tá mais puxado aí pro verão, a gente acabou de sair do verão praticamente, né? Então tá mais puxado pro verão. Já se for mais pro final do outono, já vai estar chegando no inverno. Então você não vai ter a mesma temperatura no final de setembro e no final de dezembro. Mas existe um ponto comum em todo o outono que vai ser a chuva. Chove bastante nessa época, os dias são praticamente nublados a maior parte do tempo, então você precisa se preparar bem pra essa parte aí da chuva. Então o que eu sempre recomendo pra você é usar um calçado. Se você gosta de usar tênis, eu recomendo que você use um tênis que tem um solado grosso aqui, um solado alto, né? Não aqueles tênis com solado baixinho, porque você pisou ali numa poça de água, já era. Então chove bastante hoje, por exemplo, ontem hoje caiu um dilúvio aqui, teve até ruas que ficaram um pouco inundadas, é claro que isso é um pouco excepcional, mas chove bastante e você vai encontrar poças de água por aí, você vai precisar andar na chuva, você vai precisar ter alguma coisa que seja impermeável, de preferência um calçado impermeável. Esse tênis aqui, meu, apesar dele ser alto aqui, aqui ele é de tecido. Ontem choveu bastante, eu fiquei com os pés todos molhados por causa dessa parte de tecido aqui. Então se você tiver a possibilidade de ter um tênis completamente de couro, por exemplo, ou um que seja completamente impermeável, que você tem certeza que não vai molhar, vai ser bem melhor. Nessa época do ano as pessoas usam tanto tênis como também as botinhas, botinhas de cano curto, as mulheres que gostam de cano alto também, as mulheres usam também aqui, então quem gosta. Mas eu, pra andar no dia a dia, se você for andar bastante, eu recomendo mais essas assim, né, de cano mais curto, que elas são mais molinhas, elas são, tem um, geralmente tem o salto baixo aqui, então pra andar ela é melhor. E o bom dessas botas, né, que tem o saltinho aqui, tem essa parte aqui, então você tem essa, você fica mais protegido da água e também o pé, né, fica mais protegido aqui, caso chova bastante. O que eu gosto também bastante dessas botas é o solado. Nessa época do ano tem o problema das folhas, né, é lindo, as folhas caindo, as árvores ficando amarelinhas, é uma coisa linda que a gente gosta muito de tirar foto, mas tem um problema aí, é porque quando chove e tem muita folha no chão, as pessoas vão começar a pisar nessas folhas, vira praticamente uma pasta, gosmenta essas folhas, e se você pisar ali desprevenido, você pode escorregar e cair. Então você tendo um sapato aí que seja, que tenha um solado mais antiderrapante, que seja um pouco mais forte, um pouco mais grosso, ele vai te dar mais estabilidade. E eu recomendo que você evite também as folhas, evite pisar nas folhas, se elas estiverem molhadas, evite pisar nelas, porque você pode cair. Pra quem mora no Brasil e às vezes tem um pouco de dificuldade com o frio, acho que faz muito frio, enfim, qual temperatura é frio. Por exemplo, aqui a gente tá em meados de outubro, a temperatura tá em torno de 17 graus a máximo, o que não é considerado frio aqui. Mas eu sei que em várias regiões do Brasil, 17 graus as pessoas acham, né, que já é frio. Então você precisa entender qual é o seu nível de frio pra você trazer as suas coisas. Se você tiver um pouco em dúvida, você traz aí um pouco de cada, né, um pouco mais roupas, um pouco mais... Eu recomendo sempre você se vestir em camadas, né, eu sempre mostrei pra vocês. colocar, por exemplo, aqui eu tô usando uma camiseta de manga comprida embaixo, e essa aqui é uma blusa de moletom, ela não é grossa, mas é uma blusa de moletom normal. Lá fora tá fazendo em torno de uns 14, 15 graus, eu coloquei isso aqui, eu tava com casaco e eu já tava com calor, eu andei bastante, eu tava com calor. Então quando a gente anda, tem esse negócio, você acabar ficando com calor e ficar tirando e colocando casaco. Outra coisa sobre a camiseta, que eu sempre falo pras pessoas prestarem atenção, é que a camiseta, essa camiseta que você vai colocar aqui embaixo, ela precisa ser o mais colado ao corpo possível. Não precisa ser uma roupa térmica, não precisa ser uma camiseta térmica, essa época do ano não precisa de nada térmico. Mas que seja colado ao corpo, porque quanto mais colado o corpo ali, ela vai ter menos ar que vai passar, que vai poder entrar ali e você vai sentir algum frio. Além de ser colado ao corpo, ela precisa ser longa, tá vendo? Pra ela caber aqui, dentro do cós da calça. Então aqui eu vou me mexer, ela é longa o suficiente pra ela não sair de dentro do cós da calça. Então isso aí vai te proteger, a outra blusa que você vai colocar aqui por cima, ela vai ficar pra fora do cós da calça, né? E essa aqui por dentro, então vai ficar tudo fechadinho ali, embaladinho, não vai ter nenhum vento frio que vai entrar por nenhum lugar aí, então você vai ter menos chances de ficar com frio. E esses aqui, né, vocês conhecem, eu sempre falo sobre eles aqui, porque é importante, eu sei que é uma coisa que as pessoas não têm o costume de usar no Brasil, as pessoas usam bastante aqui e não é apenas para ficar com aquele ar mais chique, não é apenas um acessório de beleza, ele também é útil pra proteger você. Esse aqui, por exemplo, ele é de tecido, então nessa época de outono você vai usar mais esses aqui também, né, um tecido bem... um tecido bem fininho, e você pode usar de diversas formas. Eu uso da forma mais simples mesmo, né, pegando aqui, colocando atrás do pescoço e girando assim. Aí você pode tanto colocar o casaco aqui por cima e deixar ele pra fora, ou colocar ele pra dentro do casaco, se você tiver com mais frio você pode fechar, né, o casaco e ficar com essa parte aqui fechada. Enfim, tem várias maneiras de colocar, tem pessoas que vão preferir de outras formas também, às vezes eu posso colocar assim e dar aquela volta aqui, se não tiver muito frio, deixar só com essa voltinha aqui. Eu geralmente não uso pra estética, pra ficar mais chique, eu uso mesmo pra me proteger do frio, porque aqui não tá protegendo muito, né, eu gosto mais daquele jeito que protege mais. Então, aqui, ó, eu tinha tudo isso aqui pra fora, aqui, e agora tá tudo protegidinho aqui, então se vier um vento tá tudo quentinho aqui. Aí quando o outono for passando um pouco mais, vai ficando um pouco mais friozinho, eu tenho esse outro tipo aqui, que ele também é um pouco, é um tecido fininho assim, mas ele já é mais quentinho, ó, ele não chega a ser de lã, mas ele já é mais quentinho também, que eu gosto bastante de usar, da mesma forma. E eu gosto de usar esse daqui porque eles são leves, ó, mostrei pra vocês, ó, isso aqui é uma coisa super leve, que você pode, mesmo quando você vai fazer sua mala, você pode enfiar dentro dos calçados aqui, você faz uma bolinha, ó, sabe? Não é uma coisa que vai ocupar espaço na sua mala, e que eu acho bom você trazer. Traga pelo menos um, neutro, talvez, né, esses aqui são estampados, mas traga um neutro, talvez, um preto, assim, uma cor neutra, que você possa usar com outros tipos de roupa, que é um acessório muito útil. Eu acho super útil porque ele não incomoda, ele não ocupa espaço. Esses aqui, por exemplo, eles são leves, existem alguns que são pesados, eu tenho alguns aqui que são super pesados, aquela linha bem pesada, aquela lã pesada, eu geralmente não uso eles porque, até pra carregar aqui, às vezes você precisa tirar do pescoço, acaba ficando com calor, você entra nos locais, né, você vai tirar uma caixa de cola, vai tirar tudo aquilo, e é pesado. Eu não, particularmente, eu não sou fã, eu prefiro mais esses que são levinhos, assim. E nessa época de chuva, ele é multiuso, ele serve pra você se proteger, né, do frio, mas tem muita gente que usa também pra se proteger da chuva, caso você tenha esquecido o seu guarda-chuva, dá pra você fazer uma aqui, e se proteger um pouco da chuva também. Caso você esqueça da sua toalha de piquenique, bem que nessa época que é meio difícil você fazer um piquenique, só se tiver um solzão mesmo, ele também serve como toalha de piquenique, enfim. É uma coisa que tem mil e uma utilidades, que não ocupa espaço na mala, que é super leve, que eu acho que é um super coringa que você pode trazer na sua viagem aí no outono. As pessoas que sentem um pouco mais de frio, é importante sempre proteger as extremidades do corpo. Quando você tá com frio, se você tá sentindo muito frio, é bom você proteger bastante os seus pés e suas mãos, que são as partes aí que a gente fica mais expostas, e que a gente às vezes esquece, né, bom, você tá usando o tempo todo ali. É claro que você não vai ficar com a mão quentinha o tempo todo, mas você pode usar sim luvas, caso esteja um pouco frio aí. Nessa época agora que eu falei que a gente tá aqui, meados de outono ainda, você não vai ver pessoas geralmente na rua usando luvas. Teve uma época aí que fez mais frio um pouco, agora tá um pouco mais quente, mas você não vai usar, geralmente você não vai ver pessoas usando luvas nessa época do ano, vai ser mais aí no final do outono, quando vai ficando um pouco mais frio. Mas é bom você ter em mente que, como eu disse, a maioria das pessoas moram no Brasil, são acostumadas com o clima tropical, qualquer frio já é um pouco mais frio do que as pessoas sentem aqui, então não tenha vergonha se você precisar mesmo usar a sua luva, se você precisar usar gorros, tem pessoas que sentem bastante frio aqui na cabeça, coloque o seu gorro, coloque a sua luva, enfim, proteja as suas extremidades, que isso aí vai te dar mais segurança pra ficar andando, às vezes tem muito vento, tem dias que não estão tão frios, mas sempre tem um ventinho que incomoda. Sobre as calças, nessa época do ano quem gosta de usar jeans, eu tô usando um jeans aqui, e pra mim tá super tranquilo, tá super de boa nessa época que usar jeans, eu acho que até uns 10 graus usar jeans normal ainda vai, quando a temperatura vai caindo mais aí no final do outono, já não é mais uma época de você usar jeans, o jeans é uma coisa muito gelada, colocar meia calça por baixo não é uma boa opção, se você gosta de usar jeans, vou deixar uma foto aqui, dessas calças jeans, existem calças jeans que são forradas, e que elas realmente protegem você, então você tem o aspecto do jeans da parte de fora, mas por dentro elas são forradas, as calças convencionais, calças jeans convencionais, elas são geladas, você vai ficar com frio, vai entrar aquele ventinho ali, é um tecido muito gelado, eu não recomendo, principalmente se você for uma pessoa bastante friorenta. No final do outono, quem sente muito frio nas mãos também, se além da luva, se a luva não for o suficiente, você pode comprar também, existem uns aquecedores de mão, que são saquinhos que você coloca dentro do seu bolso, você pode ficar segurando, a sua mão está andando, com a mão no bolso aqui, e você fica segurando esses saquinhos, eles duram até 6 horas, eles, você pode comprar na Decathlon por 16 euros, vem uns 15 saquinhos, se não me engano, você pode usar aí, eles duram 6 horas cada saquinho, então você vai ficar um bom tempo, talvez seja o tempo que você está andando aí, você vai ficar segurando esses saquinhos, e a sua mão vai ficar aquecida, é uma ideia, para quem aí sente bastante frio nas mãos. Em relação às meias, eu deixaria de lado essas meias simples de algodão, que são super fininhas, meias soquete, eu não colocaria de jeito nenhum, eu prefiro as meias um pouco mais altinhas, com um cano mais alto, e que tem um tecido mais grosso, não precisa ser necessariamente de lã, se você não tiver, se for de lã, ela vai ser melhor para esquentar, se for principalmente no final do outono, aqui no meio do outono, nessa época agora do ano, começo e meias do outono, não precisa de meia de lã, nem meia térmica, nada dessas coisas, calça térmica, meia térmica, roupa térmica, não precisa nessa época do ano, mas é mais no final do outono, vai ficando mais frio, e realmente vale a pena você investir. Caso você fique com frio, eu recomendo vocês irem também na Decathlon, não é pub, não estou sendo paga pela Decathlon, para falar sobre eles aqui, mas é uma loja que eu gosto, porque particularmente tem preços bem acessíveis, você pode encontrar, por exemplo, meias de algodão para caminhada, que são mais altas ali, e que são quentinhas, por 15 euros o par, então é uma coisa que você vai usar bastante, acho que estão dois pares por 15 euros, se não me engano, você encontra lá. Então é uma coisa que você vai usar bastante, se você andar bastante, você vai precisar ficar aí com seus pés quentinhos, principalmente se estiver fazendo bastante frio, é um investimento que eu acho que vale a pena. Sobre a chuva, você pode usar tanto a capa de chuva, quanto o guarda-chuva. Eu prefiro particularmente o guarda-chuva, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, e aqui nos locais você vai ver que eles, existem locais para você colocar o guarda-chuva na entrada dos estabelecimentos, se você for em um restaurante, se você for em um estabelecimento fechado, eles vão ter um potinho ali, uma espécie de um recipiente ali, para as pessoas deixarem o guarda-chuva molhado ali, para não molhar o local ali. Ou eles vão oferecer um saquinho para você colocar o seu guarda-chuva dentro, é mais comum eles terem esse espaço para colocar ali, porque o saquinho não é tão ecológico. Aqui na Europa, vocês sabem que essa questão aí, ela é bem alta, então é meio difícil as pessoas darem saquinho, elas vão ter mais esse grande balde ali, digamos assim, para as pessoas colocarem o seu guarda-chuva, e o que acontece é que quando você sair, você tem que lembrar de pegar o seu guarda-chuva que você deixou na entrada, e você pode esquecer, se você for uma pessoa como eu, que já perdeu inúmeros guarda-chuvas, eu já desisti de comprar guarda-chuva, eu já desisti de usar guarda-chuva, o que eu uso aqui são casacos impermeáveis, principalmente no inverno, e eu uso só casaco mesmo, eu não saio andando de guarda-chuva. Mas enfim, fica aí a dica. A capa de chuva eu acho mais prática, porque já está com você ali, você só dá, né, dá uma chacoalhada ali, e está tudo certo, você não precisa nem tirar ela, só tirar o excesso de água mesmo, e ficar com ela ali, se você for fazer uma visita rápida, por exemplo, é mais prático, eu acho, e você corre menos risco de deixar por aí. Mas eu falo uma capa, quando eu falo capa de chuva, não é só aquele plástico, assim, você vai encontrar alguns plásticos, né, que parece que você está vestido como uma sacola plástica, é um plástico bem fininho, assim. Aquele ali eu não recomendo muito, eu recomendo mais uma capa de chuva mesmo, porque elas são mais grossas, é um tecido ali impermeável mesmo, elas são mais grossas, eu acho que no Brasil não é tão comum, talvez, mas aqui a gente usa bastante, por causa do clima, que está sempre chovendo, é mais interessante você usar a capa de chuva do que o guarda-chuva, na minha opinião, mas é claro, fica aí a seu critério. E antes de terminar esse vídeo, eu sei, eu tenho certeza, porque isso sempre acontece, que vai vir pessoas aqui falar, fui no final de setembro, e estava fazendo muito frio, e eu tive que levar roupa térmica, eu tive que comprar roupa, não sei o quê. O que eu sempre falo para vocês, é olhar a previsão do tempo, porque essa época, ela é muito instável, o que eu estou falando aqui são, o que acontece geralmente, é a tendência do tempo, né, que seja mais quente no começo do outono, e que ele vai esfriando aos poucos, até chegar próximo ao inverno ali, com o clima mais invernal. Mas você não tem como prever, porque você sabe como anda o clima no nosso país, no nosso mundo ultimamente, está muito instável, não tem como a gente saber, se vai fazer frio, se vai fazer calor, às vezes vai ter um calor fora de época, às vezes tem um frio fora de época, então você sempre acompanha ali, acompanhe, quando você comprar, já tiver a sua viagem marcada, vai acompanhando o clima, todo dia você dá uma olhada ali para ver, ver qual é a previsão para os próximos 15 dias, e vai continuar olhando, continua olhando, e vai marcando ali, nos próximos três dias, que é o mais confiável, porque às vezes você vai, né, daqui 15 dias, não é tão confiável assim, tem muita coisa que pode mudar, então você precisa ir acompanhando, para você ter uma ideia do que você precisa comprar ou não, e aí nos últimos três dias, aí é onde você vai ter mais certeza do que vai acontecer mesmo, então você pode olhar ali e ver, ah, eu vou tirar um pouco das coisas, dessas coisas muito quentes aqui, não vai servir, ou eu vou colocar alguma coisa mais quentinha só, porque a previsão está dizendo que vai fazer mais frio, então não é uma coisa fechada aqui, o que eu falei para vocês, não é uma coisa aqui que você tem que levar ao pé da letra, porque tudo pode mudar, infelizmente tudo pode mudar, principalmente nessa época do ano. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, deixe a sua curtida aqui se você gostou, e deixe nos comentários o que você fez no inverno, quais são as suas dicas, quem sabe a gente possa ir aprender um pouco mais. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.